Bom dia pessoal, tudo bem? Sou a Cantina da Vovó, PS, trazendo hoje a receitinha dos bolinhos diferentes. É bolinho de cebola feito no iFair, nessa fritadeira elétrica aqui. Leva poucos ingredientes, é muito fácil de fazer. Bora lá, minha gente. Anote aí. Aqui, leva uma cebola, descasca a cebola, lava bem e corta bem cortadinha, bem picadinha, tá? Leva também alho, pimenta, orégano, tem tudo nesse tempero aqui. Leva um ovo. Leva um pouquinho de temperinho verde. E também, leva uma xícara e meia de farinha de trigo. A farinha de trigo, vocês colocam a quantia que vocês quiserem. Se vocês querem pouco, coloque só uma xícara. Uma xícara e meia, duas xícaras. Aí, se colocar duas xícaras, coloca dois ovos. Eu coloquei um ovo, porque aqui é uma xícara e meia. E também, se for preciso, pode colocar um pouquinho de leite. Vamos ver o modo de fazer agora. Bem, primeiro eu vou pegar esse pratinho plástico e vou colocar a cebola picada toda aqui. Uma cebola tem, tá? Bem picadinha, bem miudinha. Para quando ela fritar naifé, ela ficar bem crocante. Pronto. Agora, nessa cebola, eu vou agregar um ovo. E vou misturar. Agora, aqui eu vou colocar tempero. Esse tempero pronto. Já tem pimenta, já tem alho, já tem todo pronto. Depois eu coloco um pouquinho de orégano. E vamos misturar. Por último, eu vou colocar o temperinho verde. Gente, a gente mistura bem e vamos colocando a farinha aos poucos. Até ela ficar bem consistente e dá para formar bolinhos, tá bom? Aí a gente forma bolinhos com a mão, né? Forma bolinho redondinho ou achatadinho, vocês que sabem. E agora eu vou misturar bem. Depois, se tiver bem misturada a massa, eu vou colocar o temperinho verde. Agora eu vou sovar bem ela, amassar bem, misturar bem para ela ficar bem consistente. Se precisar, eu coloco o leite. A massa ficou pronta, ficou bem consistente. Aqui, ó, que rica a massa ficou. Eu botei, era uma xícara e meia de farinha. Depois eu coloquei mais meia xícara. Ficou duas xícara de farinha, tá? Para ela ficar bem consistente. Agora eu vou fazer os bolinhos e vou colocar aqui no i-fé, na cestinha. Não pode colocar um em cima do outro. Tem que ser um retirado do outro, tá bom? Vamos molhar a mão na farinha para não colar, não pegar. Vamos fazer bolinho, bolinho ou bolinho, do jeito que vocês quiserem. Olha aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui dentro do i-fé. Molhei a mão na farinha para não colar, não pegar, né? Agora eu vou aquecer a i-fé e vou botar 10 minutos. 10 minutos e depois eu abro e vejo como é que tá. Se precisar em 10 minutos e já tá pronto em cima, eu boto mais 10 minutos, tá? Depois eu digo a pontinha certinha que levou para vocês. Já botei na fritadeira, botei a 200 graus a 15 minutos. Eu vou deixar 15 minutos de um lado, depois eu abro, aí viro e deixo mais 15 minutos. O tempo necessário, tá bom? Prontinho, os bolinhos de cebola no i-fé. Elevou 20 minutos, eu deixei 10 minutos. Depois eu abri, virei ele, vi que já tava pronto. Deixei mais 10 minutos. Pode ficar até 30 minutos, tá? Depende do i-fé de vocês. Agora vamos ver como ficou. Ele tá quente ainda, né? Olha aqui, ó. Que delícia ele ficou, ó. Bem assadinho, tá saindo fumaça ainda, né? De quente. Vamos ver como é que ficou o sabor. É bem fácil de fazer bolinho de cebola. Leva pouco tempo. Pode levar de 20 a 30 minutos no i-fé de vocês. E quem não tiver i-fé, pode fazer frito. Coloca óleo na frigideira, aquece bem e frita. Viu? Ficou bem sequinho, bem sequinho. Vamos ver se tá bom. Vamos ver aqui. Hummm. Tá bom demais. Mas olha aqui que delícia esse bolinho, gente. Faça em casa, vocês vão adorar, tá bom? Compartilhe, convide seus amigos pra se inscrever no canal no Cantinho da Vovó PS. E faça essa receita que é muito deliciosa. Hummm. É bom demais. Tchau, gente.